Bom galera, o sorteio do vídeo de hoje vai ser esse adesivinho do Fer, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal se caso você não tá inscrito, tira uma foto da tela e manda lá pra mim no Instagram comprovando que você deixou o like, beleza? E se caso esse vídeo em 24 horas vai ter a meta de 100 likes, eu vou tá mandando pro número sorteado aqui nos comentários, beleza galera? Então comenta um número aleatório, comenta alguma coisa construtiva sobre o vídeo e assista esse vídeo até o final que tá muito legal, beleza? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Robado e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo de CSGO e é o seguinte galera, no vídeo de hoje tá mostrando pra vocês, digamos que uma base de treino que eu uso muito e eu uso pra jogar no global, lá no level 17, 18 da Gamers Club, então acho que vai ser uma coisa bem interessante pra vocês tentarem pegar todas essas dicas e eu recomendo que vocês assistam esse vídeo até o final que é muito importante, beleza galera? E é o seguinte mano, como eu tô fazendo isso aqui, dá uma força no canal, se inscreve no canal se caso você não der inscrito, vamos tentar bater 20 mil inscritos até o fim do ano, talvez a gente consiga, vamos lá com a força de todo mundo, manda esse vídeo pra um amigo que também tá querendo evoluir no CSGO. O que que acontece galera? No ouro existe muito, mas muito Smurf, beleza galera? Muito, muito, muito Smurf que tipo, chegou lá, sei lá, no Águia, chegou no Águia 2, entendeu? Que acaba querendo fazer o que? Acaba querendo Smurfar, e isso aí atrapalha muito os jogadores que tá chegando agora no cenário, beleza? De vez em quando vocês tomam as balas que você fala mano, esse cara não é normal, velho, esse cara tá cheatado, esse cara não é um cara normal, entendeu? Então basicamente galera, muitas dessas vezes pode ser que o cara às vezes é, digamos que uma patente muito maior, que ele tá só Smurfando nessa conta dele, né? Então galera, vamos iniciar esse vídeo aqui, vamos rodar a vinheta, que é, mano, essa intro tá maravilhosa, cara, não tenho nem o que falar com vocês, tá muito linda mesmo, mano, cê é louco, cara. É, gostaram da intro, né rapaziada? Então depois de muito trabalho, depois de muito tempo usando o Panzoid, eu decidi comprar uma coisa mais profissional aqui pro canal, porque querendo ou não, você tendo uma coisa mais profissional, você se torna mais profissional, certo clã? É o seguinte, então vamos lá turma, é, eu tô no meu Google, o que vocês vão se perguntar? Por que que você tá no seu Google? Eu vou entrar aqui no site da Steam, beleza galera? E é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês um mapa que eu utilizo bastante pra treinar, eu tenho dois mapas, mas esse aqui eu uso também bastante, quer ver? Você vai fazer o seguinte, você vai ir na sua Steam, pode ser na Steam normal, eu tô no navegador só pra mostrar um pouco mais fácil pra vocês entenderem, beleza galera? E vocês vão vir o seguinte, em comunidade, workshop, beleza galera? Até aí tudo bem? O que que vocês vão fazer galera? Vocês vão pegar aqui ó, entrar no, procurar aqui ó, navegar na oficina. Você vai vir mais jogadas por você, primeiro você vai achar a oficina, CSGO Global Ofensível, né? Porque senão não tem como você achar os... É o seguinte galera, vocês vão pesquisar aqui na V, só isso mano, vocês vão pesquisar isso na V, beleza? Beleza? Vocês vão descer aqui pra baixo aqui mano, e vão tentar achar... Não sei se é assim que escreve mano, é assim mesmo, na V, treining, na V, treining. Meu webcam deve tá por cima galera, deixa... Bom, meu webcam não tá mais por cima aqui, e é o seguinte, na V, aí em treining, beleza galera? Vocês vão clicar aqui ó, em adicionar, beleza? A sua Steam... Bom galera, agora eu estou aqui no CSGO Global Ofensível, beleza galera? E agora é o seguinte, clã, depois de vocês terem feito aquele passo que é de adicionar o mapa na sua Steam... E aí tudo bem, ele vai vir pra cá ó, você vai clicar aqui, é... Aqui vai tá normalmente criação de partidas oficiais, você vem aqui ó... É... Mapas da oficina, beleza? E tá aqui ó, na V, aí em treining, beleza galera? Vamos entrar lá no mapa, vamos ver o que a gente pode fazer, e vamos tentar adquirir algumas dicas dentro desse mapa aqui. A gente carregou aqui mano, beleza? Deixa eu só abaixar o volume, com certeza tá muito alto. Sempre quando eu vou fazer esses treinamentos, acaba estando muito alto. Eu recomendo galera, vocês fazerem esses treinamentos como... Como? Como que vocês vão fazer esse treinamento? Coloca no zero, tá ligado? Coloca uma musiquinha pá, da hora pra vocês treinar, tá ok? E é o seguinte galera, vocês tem preferência de cor? Se vocês tiverem, vem aqui, coloca uma cor que vocês gostam, por exemplo, amarelo, azul, vermelho... Vai ficar o chão com essa cor, beleza? Vocês vão entender daqui a pouco. Aqui basicamente é um... Uns sons que tem no mapa todo, que é tipo de uns trovões, que é uma coisa até interessante cara, é uma coisa legal, uma coisa bacana demais. Eu não sei o que esse T significa, mano, não sei. Mas eu acho que aqui mostra FPS, tá vendo? O net gráfico, aqui eu tô com 300 FPS, como vocês podem ver. É uma pinha leve, e isso é porque eu tô gravando, né mano? Beleza, aqui eu vou deixar o zero. E aqui galera, basicamente é um comando pra limpar os tiros da parede, beleza? Se ficar largado, ele meio que limpa todos... Não é que ele limpa, ele te dá a bind pra você limpar, beleza? Tipo assim, quando você atirar, esse aqui, Bind Mouse 1. Mouse 1 é o mouse que atira. E quando atira, tudo que atirar vai já ativar a bind pra limpar, entendeu? Então tipo, o sangue que tiver já vai tá limpando, beleza? Aí vocês escrevem isso aqui no console, pá, e tá tudo safe, beleza? Até aí tudo bem, galera? Vamos pra parte do treinamento. Aqui pode mostrar tudo que vocês querem, tipo, somente headshot, beleza? É uma coisa que é interessante vocês treinar. O que que eu faço, galera? Vou passar meu treinamento pra vocês. Eu coloco aqui, ó, só headshot, beleza? Pego aqui uma casinha. Pego também uma Desert Eagle. Cadê Desert? Desert? Desert... Desert... Você está aqui, Desert... Está aqui, Desert Eagle. Você dá um tiro no chão, galera, e aqui começa, mano. Olha que febre. Eu vou até baixar o volume, mano. Vou baixar o volume pra 0.20. Porque eu não gosto de barulho... Muito barulho na minha cabeça, beleza, galera? E vocês vêm aqui, ó, pega cá, ó. É só HS, galera. E vocês ficam dando um tap, tá ligado? Um tap. Vamos treinar um tap aqui, ó. Tá vendo? É assim mesmo, ó. Só que aí eu tô jogando meio mal, porque eu acabei de acordar, né? E tô meio zoado. Mas aí, galera, é basicamente isso, ó. Vocês vêm. É... Lembrando, galera, que é muito bom vocês terem uma boa sensibilidade. Então, se vocês não têm uma boa sensibilidade, ou não sabem qual sensibilidade é boa pra vocês, eu tenho um vídeo que vai estar passando aqui no card agora. Se vocês quiserem assistir depois disso aqui, fiquem à vontade, beleza, galera? Pra vocês aprenderem um pouco sobre sensibilidade, beleza? É muito importante. Aqui, ó. Vamos matar pelo menos 50 bonequinhos aqui no antep, beleza? 50 bonequinhos. Será que a gente consegue matar? 50... Tipo assim, eu, pra ser sincero, eu mato mais. Eu mato um 100, tá ligado, galera? Eu mato bem mais, mano. Vocês podem dar spray também, né? Um spray de 3 balas, que é o famoso trap bala. Ó lá. E é que legal desse mapa, clã, que os bots dão, digamos que... Mano, eles dão um straight, tá ligado? Eles são uns bots mais espertos, mano. Eles são uns bots muito espertos, clã. Aí você vai matando, tá ligado? Dando o... Esse tirinho assim. Tá, eu vou passar meu treino pra vocês. Eu faço umas 50 kill ali daquela forma, beleza, galera? Depois eu tiro aqui o only HS, né? E o que que acontece, mano? Eu pego minha casinha e treino spray transfer. O que que é spray transfer, rapaziada? Você vem aqui, ó. Mira aqui. E já tenta puxar pra outro jogador, tá ligado? Ó, vamos ver aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó. Esse é o spray transfer, beleza, galera? Você pega aqui, ó. E já transfere já pro outro. O que que você vai fazer, galera? Você vai começar a atirar em um. E vai tentar puxar a mira pro outro, beleza? Eu acredito que quando você puxa no outro, você pode apertar o CTRL. Pra, digamos que, ficar um pouco mais fácil. Quer ver, ó. Eu peguei aqui e segurei no outro, beleza? É uma coisa, tipo, não é fácil, mas não é tão difícil também. Eu acho que se vocês treinarem isso todo dia, vai ficar muito bom, beleza, galera? E vocês vão treinando assim. É a mesma coisa. Uma coisa que ajuda também bastante é o flick, beleza, galera? Ó, você vem aqui, dá um spray no cara. O importante também, galera, eu tô dando spray. Eu não tô tentando acertar na cabeça, né? Porque isso aqui é no caso de o cara estiver ruxando em mim, entendeu? Mas o importante mesmo, rapaziada, que... Porque eu tô treinando spray aqui. Isso aqui não é pra me tentar dar HS ou matar o cara. Isso aqui é pra treinar tentar pegar o spray do cara. Fazendo isso, tudo bem, rapaziada. Agora vamos treinar tiro na cabeça. Você vem aqui, ó. E, mano, certa bala nos caras na cabeça, velho. Tenta matar um sem boneco, tá ligado? Um sem boneco. Só matando a cabeça. Tenta mirar aqui em cima do pescoço, mais ou menos, tá ligado? E, mano, é sucesso, velho. É sucesso, sucesso, sucesso. Você vem aqui, ó. Tem que mirar sempre acima do pescoço. Como o boneco tá vindo pra cima de você, eu acredito que isso aqui seria melhor que um mata-mata, beleza, rapaziada? Eu sei que vai te fortificar bastante. Vai deixar você muito forte pra vocês treinarem. Vai precisar, mano. Entendeu o que falar, velho? Você vai treinando aqui, cara. Daqui a pouco vocês vão ver que vocês estão um bala, beleza, galera? E os bonecos aqui são muito ágios, galera. Então, quando você acerta o boneco, você automaticamente tá sendo como? O top, né, velho? Pode dar um desconect, né, velho? Uma coisa que eu te falo pra vocês. Vocês têm que saber o que vocês vão jogar. Tipo, ah, mano, eu vou jogar aqui, ó, uma GC. Aí já não compensa. Aí eu vou explicar pra vocês em um próximo vídeo, beleza? Ah, eu vou jogar MM. Beleza, safe, tranquilo. Então, por isso que eu tô falando, galera. Eu vou explicar isso pra vocês num próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente tá sabendo disso, beleza, galera? É o seguinte, se você vem em um mata-mata, se caso você for jogar MM, beleza, galera? Se caso você for jogar MM. Mas, basicamente, vocês vão pegar, rapaziada. Vai entrar no rolê, entendeu, ó. Pegar uma Kzinha, como vocês estavam treinando de AK. E eu tô de M4. M4 é muito bom, mano. Você vem aqui, mano, e chumba bala neles. Uma coisa que eu falo pra vocês, tenta treinar um pouco de sniper, beleza? Rifle, AWP. Não sei como é que vocês falam, né? Por que que acontece? Se vocês treinar um flick da AWP, cara, mano, sinceramente, é maravilhoso, viu, rapaziada? É maravilhoso. Vocês vêm aqui, ó. Olha lá. Matei um. E joga pelo menos um mata-mata completo, tá, mano? Pelo menos um completo que vai ser sucesso. Você vai conseguir jogar bem mesmo nas partidas. E é sucesso, né, rapaziada? É só isso mesmo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi um vídeo, digamos, que não tão grande. Foi um vídeo curto pra mim passar um treinamento lógico pra vocês. Que vocês, assim, digamos, que pode evoluir bastante utilizando esse modo de treino, né? E, cara, eu quero trazer mais vídeos assim pra vocês. Eu não sei se eu tenho que trazer... Eu tenho muita coisa pra trazer pra vocês, mas... Sabe, rapaziada, é complicado. Tem tanta coisa que você quer fazer. Tem tanta coisa que não dá pra fazer. Tem tanta coisa que dá errado. Gravação é isso. Gravar vídeo é uma coisa que eu falo pra vocês. Não é fácil. A gente tá aqui, a gente tá... Vocês acham... Nossa, mano, o vídeo pronto aí. Mano, não é fácil, rapaziada. Renderizar, editar, dar um trampo muito grande, beleza? A não ser quando você tem um editor. Não é meu caso. Eu gravo, edito, eu posto, entendeu? Eu faço tag, eu faço divulgação, eu faço tudo, beleza, galera? Então é um pouco mais difícil pra mim. Então, desculpa se algum dia faltar um vídeo no canal ou demorar pra postar, beleza? Porque é uma coisa, digamos que, muito importante e muito difícil pra mim fazer, beleza? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui pra mim. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri